Olá, alunos! Estamos de volta para mais uma aula falando sobre os conceitos de redes e internet. Agora nós vamos falar especificamente sobre o termo rede privada. Observa, em aulas anteriores nós comentamos sobre intranet. E quando nós falamos sobre intranet, eu comentei que intranet é uma rede de acesso restrito de uma organização e que utiliza os mesmos protocolos da internet. Por isso, intranet era um exemplo de rede privada. Perfeito! Só que observe uma coisa que eu vou dizer bem importante. O termo rede privada é mais genérico do que intranet. Porque para ser intranet, precisa ter o acesso restrito da organização e usar os mesmos protocolos, a mesma tecnologia da internet. Mas existem outras redes privadas que têm acesso restrito da organização e não utilizam os mesmos protocolos da internet. E nem por isso deixarão de ser rede privada. Portanto, o termo rede privada não obriga a ser intranet. Intranet é um exemplo de rede privada porque tem acesso restrito da organização. Mas existem outras redes privadas que não são intranet. Portanto, o que eu estou te mostrando aí é a ideia que se eu tenho simplesmente uma rede de acesso restrito de uma organização que utiliza os mesmos protocolos da internet, é uma rede privada chamada intranet. Mas se essa rede tem acesso restrito da organização e usa outros protocolos, outra tecnologia que não a da internet, também vai ter acesso restrito da organização. Portanto, também vai ser rede privada. Então, existem redes privadas intranets e existem redes privadas não intranet. Então, para ser o conceito de rede privada, que é mais genérico, a ideia é rede de acesso restrito de uma determinada organização. Bom, e deu. Por que deu? Porque se utilizar os mesmos protocolos da internet, essa rede privada vai ser uma intranet. Se não, vai ser uma outra rede privada. Então, rede privada basta ter o acesso restrito de uma determinada organização que eu já posso chamar de rede privada. Ok? Então, é bom fazer essa diferença porque senão fica a falsa ideia que toda rede privada é intranet. Não. Existem redes privadas intranets porque usam os mesmos protocolos da internet. E existem outras redes privadas que não são intranets porque não usam os mesmos protocolos da internet. Isso é um ponto muito relevante aí no nosso estudo. Ok, pessoal? Beleza. Na próxima aula, nós continuamos aí com os conceitos de redes e internet. Até a próxima aula. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho